batatinha frita 1, 2, 3 é isso nossa pessoal bom dia né sonhei que eu tava casando acreditam meu Deus do céu será que isso é um azar ou um bom sinal nossa foi no cartório e tudo e casei e ainda falei pra ela depois quando saímos vamos voltar pro cartório pra dividir o bem o que é seu e seu o que é meu e meu a gente não quer briga não caramba cara eu nunca sonhei o que será que vai acontecer certeza que coisa boa né o que será que vai acontecer esse sonho tem que treinar né gente eu tô com roupa de unidas hoje estamos juntos né bora treinar valeu meus amores 446 calorias 20k 47 minutos olha como é que estou olha como é que estou suei ou um pouco tá louco olha aí preste atenção como é que estou suei demais as costas bora bora vamos juntos papo reto eu não gostei desse sono não é por causa que eu casei no meu sonho não porque eu senti uma energia do mal alguém tá me entendendo é senti um piso cara em cima de mim até hoje de manhã sabe uma coisa estranha uma energia ruim tá rodando eu acho que vou precisar ir pra igreja e orar a Deus mais né eu acho que sim tem uma coisa estranha esquisita cara não sei se alguém já passou nisso ou tá me entendendo ou vocês estão me achando meio louco doido né vou tomar um banho e vou rezar beleza de proteção a Deus e aquele pesadelo cara como é isso tá é bicho tá que tá né tem que botar a música agora animar pra tirar essa energia ruim né tigitagatacatá tigitagatá Tchau, tchau. Desce, hipnotiza, sobe, hipnotiza, desce, desce, hipnotiza. Eu gosto de fã com ela, curte uns trap, ela fuma cigarro, eu adoro os beck, eu sou favela e ela patricinha, não sei porque ela pousou na minha, tudo é bem diferente, corra que trata da gente. Gente, olha quem encontrei aqui na rua, olha aqui, que coisa linda, isso aí, coisa fofa. Nossa, que gostoso, né? Gosta de carinha, gosta de carinha, quem não gosta de carinha, quem não gosta de carinha, eu amo carinha também, sou igual a você, sou igual a você, só que não ganho carinho muito. Gosta de carinha, gosta de carinha, quem não gosta de carinha, quem não gosta de carinha, eu amo carinha também, sou guela. Eu canto, mudada a disciplina, dois sermão que mãe deu Eu venho assim, meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada que gostar de comer água Bom dia a todo mundo, gente, hoje estou aqui no Torre Tom Com Melissa pra pintar meu cabelo, cuidar um pouco dele Ficar mais bonito Daqui um pouco eu mostro pra vocês como meu cabelo vai ficar Oi gente, oi Melissa Gente, eu quero dizer pra vocês e dar os parabéns pra Celine Porque eu tô aqui tão orgulhosa que agora ela parou de passar prancha E tá cuidando do cabelo dela em casa E a gente tá tendo o cabelo da Celine hidratado, hidratado Ela tá vendo a diferença porque a Celine era teimosa Ela passava prancha e chegava a fazer assim, ó De queimar tudo o cabelo dela Mas agora ela tá muito obediente Parabéns, Celine Obrigada, né Porque o cabelo tá lindo Obrigada sempre por cuidar também o cabelo de mim Muito obrigada Obrigada, te amo, amiga Não tá muito agulha E até a próxima A próxima A semana A primeira 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 E aí Tchau, tchau, tchau Batatinha frita Um, dois, três É isso, gente A gente não sai daqui antes de terminar o beat, né? Não sairemos do beat Beat ou hit ou a música? O hit de carnaval Esquece Esse ano vem, viu? É aí! DJ Xenon, DJ Gugu Esquece! Solta! E o pai tá como? Tá com muito, muito sono Terminamos É bem doido A galera Foram pro baile E eu tô indo direto pra minha cama, tá? Chega, vou hoje Foi demais, 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 demais Agora é o momento mais lindo no mundo Abraçar meu travesseiro E dormir Lá de coração Lá de cachorro Coração Não sei o que Acordei Acordei cedo E voltei a dormir Acordei agora Tô indo treinar agora Nesse exatamente momento Quero falar pra vocês Nunca esquece que hoje é Melhor dia no mundo Bora pra cima Levanta da cama Não, acho que Acho que Todo mundo tá levantando Já levantou da cama, né? É verdade Todo mundo tá Então, trabalha Estuda Treina Faça qualquer coisa na sua vida Importante Sem você Sem você Mesmo que seja Estranho Estranho Mais que isso Estranho Difícil você achar alguém Mas tudo bem Hoje, sexta-feira O que eu tenho? Não sei E aí, gente Mais um dia aqui no hotel Academia Esse restaurante Vou mostrar pra vocês Mais uma coisa aqui Top que nesse hotel Que vocês vão amar O tamanho desse restaurante aqui Ó Olha aqui E essa piscininha Eu falo demais Vem aqui Hoje é festa Dois maloc E as princesas Tão na bala Lançaram um look Foda Pra curtir a revoada Então brota Bibi Brota malvada Com o pônes E o pais A O giz na revoada Oi, oi Oi, Alibaba Oi, tiki, tiki O punho Não tá melhorando não E ainda tem gente Duvidaram de mim É, eu sei Tá machucado Nem foi no hospital É Faz não sei quantas semanas Mas acho que eu tenho que fazer ressonância agora Porque eu fiz raio-x E fiz Não sei como é que chama Ultração Acho que faltou ressonância Eu tenho que marcar ressonância agora Esses dias fazer Porque eu preciso treinar, né Direito Tem um evento em breve Tem muita coisa, né Tô conseguindo fazer Vamos ver O que tá acontecendo nesse punho Hã? Hã? Não tá insano Eu sei Quando eu disse Não repara não, tá Porque eu não passo roupa, não Quem mora sozinho É difícil passar roupa Não sei Pelo menos Minha própria experiência É assim mesmo Moro sozinho faz anos Não gosto de passar roupa E não faço questão Nem passar minha roupa, tá Não sei Vocês Passam roupa de vocês Ou não também? Gente, caraca do céu, cara Aqui é trânsito demais Aqui em São Paulo Olha só Olha só Que lindo, né Música Eu achei que você foi um pouco Apressado quando você falou de casamento Logo no primeiro encontro, né Assim Mas eu não falei nada Porque aquilo me parecia tão certo Eu só tenho o que eu sinto aqui dentro E eu Nem sei muito bem com isso Esse homem, ele É o homem da minha vida Quer dizer Quero Tiago, que ironia Eu acabei me internando no hospital Por quê? Porque estava sentindo uma fortíssima dor no peito Nossa senhora Mas uma forte dor no peito Achando que ia bater as botas Ou no mínimo Ia botar dez pontos de safena Mas aí Era o quê? Era gases Aí eu te vi alta Foi aí, meu amor Que eu descubro Que você Também achou que eu ia bater as botas E foi atrás da minha herança Chegou no hospital Achou uma nota de dez reais no chão E foi atropelado por uma maca Ai meu Deus do céu Dez reais que estava no chão Atropelado por uma maca Meu Deus do céu Você achando que ia ficar com a minha herança Tiago Augusto Dez reais Talvez você é um trambiqueiro Mas eu sempre soube que você era um trambiqueiro Sempre Sempre um trambiqueiro Um descarado E que você estava de olho na minha herança Mas Querido Você sempre achou que eu sabia tudo de você Sabe por quê? Eu achava que eu era uma terapeuta Então sabia tudo de você Não Não Eu levantei a sua ficha Levantei a sua ficha todinha Eu sabia exatamente que você era o malandro Que você era Que pena, né? Um rapaz tão inteligente Mas tão inteligente Que sempre usou a inteligência para o mal Só que eu vi também que dentro desse malandro Existia um coração mole E você tinha se aproximado de mim Para ficar com a minha herança Mas Você no fundo, no fundo Né? Você se importava Sempre foi prestativo Tinha um pouco de mau humor, né? Mau humor você sempre teve Mas quase sempre era divertido Quantas vezes você me fez rir Ai, você sabe o quanto vale Ter alguém Com quem a gente possa rir junto? Vale mais do que uma herança Miriam que eu conhecia a Dona Hilda mesmo? Desculpa a interrupção aqui Agora a sua vez, Letícia Tchau 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 Tchau